Bom, mas tu tava falando antes que tu parece com o Elano, teve o lance do amigo, do adulto Ney, que virou teu amigo aí. Adulto Ney virou meu amigo. Então, eu queria chegar no fato que, porra, tu é tricolor, né, cara? Sou tricolor. Sabe como eu vi no tricolor? O meu, eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos de idade, meu pai faleceu, era muito novinho. É, segundo esse melhor amigo do meu pai, que é o Tuninho, que era tricolor, acho que meu pai... Que é o cara que começou a comer minha mãe. É. Desculpa. Que é o cara que eu comecei a chamar de quadrasto, né? Amigão do meu pai. Aí, matou meu pai, né? E aí, cara, imagina, tem uma história dessa muito pesada. E eu falando natural, né? E aí, quando ele matou meu pai, ele começou... Caralho, bom demais. Aí tem um Tuninho, cara, que era amigão do meu pai. E é a primeira vez que eu vou pra um estádio, Moça Bonita em Bangu é pra ver Fluminense e alguém. Não sei nem se o Fluminense provavelmente deveria estar na segunda divisão nesse tempo aí, ou terceira, porque teve uma fase dessa. Ah, não, mas foi noventa e tal. Foi noventa e tal. O Fluminense tava jogando mesmo um carioca da vida, né? É, provavelmente. Provavelmente. E aí, eu assisto e fico apaixonado. Eu vou pro Maracanã a primeira vez e me apaixono pelo Fluminense. E vou assistir os jogos e eu fico... Isso porque tu foi com o Tuninho assistir o jogo do Fluminense. Que é um cara, mano, que de fato, ele é como um pai pra mim mesmo ali, num momento complicado da minha vida, difícil. Perdi meu pai e eu começo a fazer umas viagens muito iradas com o filho dele também, Daniel e ele, me leva pra conhecer. Ele trabalhou a vida inteira no aeroporto Galeão. Tu já era amigo do Daniel? Eu fico amigo do Daniel criança, porque meu pai ainda me leva criança. Era amigo do Tuninho, meu pai ainda vivo. Eu conheci o Daniel, né? Que era filho do Tuninho, criança, levando presentes pra ele e tudo mais. Meu pai acaba morrendo, mas continua a amizade ali. Daniel é mais novo que eu, mas a gente continua a amizade. O Tuninho com a condição financeira um pouco melhor, ele me leva pra viajar. O Daniel tinha videogame. Jogava um jogo. Pelo amor de Deus, vocês que entendem. Tem um jogo que eu amo, não consigo encontrar. Vi um anúncio que ia sair pra Playstation. Comandos com dois M. Que é o cara que botava roupa, ficava no buraco. Jogo com comandos. Não lembra? E você podia controlar vários, não? Você podia controlar um, outro, soldado, se escondia. Aí o cara abriu a visão dele, a visão dele fazia isso aqui. Eu lembro de um jogo assim, bem de estratégia. Você tinha que... Ai, ai, son! Ei, son! O cara falava isso. Bota comandos aí, bota na tela. Pelo amor de Deus, comandos com dois M's. É que eu joguei um jogo bem parecido com esse. Que jogo maravilhoso, cara. Mas era de PC. Ué, por que tu não consegue achar, pô? Porque não tem, cara. Não consigo. Meu computador não bota coisa de jogo nem nada. Isso aí, pô! É, eu joguei esse jogo. Joguei pra caralho esse jogo. Não tinha pra PC. Esse jogo era muito bom, inclusive. Isso é o que eu mais amo na vida. O jogo que eu mais amei na vida. Isso é muito bom. Esse era o jogo muito foda mesmo. Isso que eu mais amei na vida. Aí você se vestia do Exército Inimigo. E ficava entre eles. Porra, tem no Steam, essa porra ali, cara. Ali, ó. Tem no... Aqui, gente. Tá vendo? Clica aí, clica aí. Aí, abre aí essa porra desse link aí. Pô, gente. Eu vou te falar. Tem um jogo que eu pesquisei, foi esse. Não tem pra play ainda. E pra computador. Meu computador lá não... Acho que não vai ficar legal, não. Vai, porra. Esse jogo é velhão, cara. Velhão, porra. Mas o que eu consigo? Em mídia mesmo ou eu consigo baixar? Cara, você baixa o Steam, né? Só põe no PC a Steam, baixa a Steam, cria uma conta lá. É, Steam é uma loja virtual que você... Que ele instala um aplicativo no teu computador. E tem jogo pra caralho. Pra caralho. Ele tá lá na Steam? Tá aí, ó. Esse site é da Steam. É. Puta merda, irmão. Vou comprar um... Custa 11 reais. Tá caro. Na minha opinião, né? Pô, jogo de 1827. Desculpa. Caraca, o cara tá desmerecendo o teu jogo. Não, não, não. Eu é isso. Cara, eu joguei pra caralho. Eu adoro esse jogo. Cara, eu adoro esse jogo. Pra mim, é o melhor jogo da minha vida. E também tinha um... Era... Ai, eu esqueci o nome também, que era maravilhoso. Você jogava no computador? Ilha dos Macacos. Ilha dos Macacos. Ilha dos Macacos. Isso é falozão, falozão. Bom demais. Tem também no Steam essa porra. Que é um RPGzinho quase, né? Que você ia vendo, lendo. É isso, isso. É. Bom demais. Bom demais. Monkey Island, que tu vai achar. Monkey Island, isso aí. Tu vai achar no Steam. Tem no Steam pra caralho isso daí, pô. Cara, que bom isso. E eu vou comprar um notebookzinho pra jogar isso, né? Pode ser? Não precisa, porque assim... Esses jogos aí, eles são bem velhões, tá ligado? Isso aí roda no qualquer computador. Mas é o computador que tem lá na casa que... Não, pode acreditar. Roda em qualquer computador. É? É. Se você comprou ele depois de 1998... Vai arrumar merda pra mim, cara. Minha mulher chegando. Olha o vírus, ó. Falei nesse jogo aí que voltou. Não tem como. Na Steam não... Na Steam é... É de boa? É lá, lá, segura. Segura. Tá. Mas... Não vou acreditar. Rafael, obrigado, cara, por ter vindo aí. Acabou? セ 친 says, meu WhatsApp é isso aí. Tchau, tchau. A versão Bambos faz essa bicicleta aqui. A cara do queijo para participar do vídeo, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí